Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de compras do mês. Estamos indo lá no supermercado, mas hoje a gente vai fazer num supermercado diferente. A gente vai lá no ABC, né amor? É isso aí gente, fazer um teste, né? Vamos fazer um teste esse mês. E gente, tem muito tempo que eu não faço compra lá no ABC. Mas eu lembro que os preços lá também eram bons, não sei como está hoje. Então hoje a gente vai fazer lá. Lá também é atacado, né amor? Isso. Lá também é igual atacadão, né? Lá dentro até parece com atacadão, né amor? Parece muito, não? E aí dessa vez eu vou fazer lá pra ver como vai ser a experiência e eu conto pra vocês. Vou vlogar lá dentro, mostrar os preços pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. E aí tá indo todo mundo, ó. O Bernardo tá ali, né Bernardo? O Bernice tá aqui, ó, já querendo dormir. E é isso gente, espero muito que vocês gostem e bora lá com a gente. E aí 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 Ó gente, chegamos aqui no ABC e agora eu vou pegar o arroz. E aí Não sei se tem do que eu costumo levar, mas se não tiver eu vou olhar outro aqui pra levar. Ó, o arroz ABC tá R$24,90 Tem esse Cotiano R$24,90 Esse R$30,90 Ó, tem vários tipos de arroz, mas não tem o caminho que eu costumo levar. Então gente, ó, o prato fino, Vasconcelos R$34,90 Prato fino Tá R$33,79 Codissu Eu vou acabar levando o Codil, ô gente Alguém usa esse arroz, sabe se é bom? Vou levar já que não tem o Camil Ele tá R$29,90 Feijão, gente Tem o Codil também, ó Tá com preço bom R$5,69 Ó No varejo saindo a R$5,99 Eu lembro que eu já usei muito desse feijão aqui Tem muito tempo que eu não compro o dele Só que eu acho que eu comprava esse premium aqui, ó Esse premium tá R$7,69 Tem o Galante, que eu gosto desse feijão também Ele tá R$8,49 Isso aqui é no atacado, né? Porque no varejo sai a R$8,89 Dessa vez eu vou levar esse tradicional, gente Pra ver se é bom Ele tá R$5,99 Vou levar aqui uns R$3 Feijão sempre tá sobrando lá em casa O açúcar tá R$15,69 Do mesmo que eu compro Vou colocar aqui Olha que interessante, gente Tem banha de porco aqui, ó Temperatura ambiente, tá vendo? R$24,90 R$13,99 Peguei a maior aqui, ó R$24,90 essa aqui Achei bem legal Desse tamanho Olha só Nunca vi assim sem ser na geladeira, não Diferente Eu que já tenho banho lá em casa Se não ia levar pra experimentar Olha que legal E o óleo ABC, ó Tá R$5,59 Vou levar uns três óleos Porque meu óleo acabou mais rápido dessa vez Por causa das receitas Esse chocomousse aqui da Flashman, gente É muito boa essa massa Eu vou até levar mais Eu fiz o bolinho do Benício com ela Ficou maravilhoso Nossa, muito bom Ele tá R$6,98 No varejo Olha, R$6,59 A partir de quatro unidades Vou levar duas massas dessa Muito boa, viu? Super recomendo pra vocês Você lembra, amor? Que eu usava muito essa massa aqui? Qual massa? De bolo? Nossa, demais Essa da Vilma, ó Nossa, eu usava muito E é muito boa essas massas da Vilma Essa aí até eu consigo fazer bolo Ela é muito boa Tem de bro de fubá Eu já fiz até de banana Dessa massa pronta Fica uma delícia Fica muito bom mesmo Eu lembro Eu fazia direto lá em casa A de coco eu amava também E é bom que é uma massa barata, né? E boa Baunilha Mandioca Chocolate Vou pegar a farinha de trigo da Vilma Que eu gosto também A R$4,39 O Benício tá ali fazendo a baguncinha dele Pegar leite agora Uma caixa, né? Que tá R$4,89 Levadei também Pegar também Esse chocomil aqui pro Bernardo Que ele gosta, né? Tá R$1,08, ó O Bernardo gosta Tá aqui, né? Com a mãozinha cheia, né, Bernardo? Pegar alguns pra ele aqui Tem até o fardinho, ó Vem? Nossa, vem bastante No fardinho Creme de leite R$1,13,18 Aí eu tô levando aqui, ó R$4,00 Vou levar mais dois Peguei mais dois Pra enterar seis, né? Benício quer ajudar A empurrar o carrinho Tá ajudando? Ele acha que é ele O mesmo que tá empurrando o carrinho Olha o tamanho do ketchup Da Sepira Que a gente achou, gente É enorme Oitocentas gramas Eu acho que desse tamanho A gente nunca viu, né, Bernardo? Aham Isso é bem grande Gente, um dia Eu achei um ketchup Desse tamanho De dois quilos Esse é oitocentas gramas Ele é R$15,99 Eu acho que eu vou levar esse mesmo Que eu gosto dele E vem bastante, né? Ó, esse milho tá com preço bom R$2,79 Minas Vou levar Tá amassada Dá três O Claudio vai pegar mais um milho Pra ficar par Não gosta de números ímpares Melhor, né, gente? Eu peguei três Pra enterar quatro E pegou mais um Se vai precisar Eu vou separar Ó, gente Tem molho de tomate Que tá do ABC Olha só que legal Ó, o pomarol Tá R$2,69 Acho que eu vou levar o pomarola Eu gosto muito do pomarola Ele é muito bom Gosto muito do Bonari também Mas hoje não tem dele Minha predilecta Outras marcas Rais Rais tá R$2,99 Esse aqui tá R$2,69 Da pomarola Vou levar uns quatro Bem, esses dois Pra empilhar as latas, ó Viu? Coloquei as latas ali Pra entrar dentro do carrinho De novo, ó Vou pegar esse trato de tomate também Vou levar pelo menos uns dois Que eu tô gostando Porque tem umas coisas Que com extrato Faz diferença, né, gente? Esse aqui tá R$7,29 Levando três Tá R$6,89 Acho que compensa, né? Levar três, então Levar mais um Vinha escolher os biscoitos Agora, né? A parte preferida do Bernardo Dá uma olhadinha aqui Qual biscoito que a gente vai levar Vamos ver os preços dos biscoitos Aí, Bernardo Já tem o cookie, ó Tá vendo que tem o cookie Nossa Olha, choco cream É legal, né? R$4,79 Ó, do grande Bernardo pegou o wafer aqui, gente Da Balduco Pegou de limão E de choco cream Gente, tá R$3,19 O wafer da Balduco Vou levar também biscoito recheado De brigadeiro da Aymoré Tá R$2,19 Pegar leite ninho aqui também, gente Pode até pegando aqui, ó R$15,98 que tá aqui Ó, tem o Itambé também Mas tá compensando mais levar o ninho, né? Quase o mesmo preço Já tô no corredor aqui de papel higiênico Tô apanhando aqui nesses corredor Porque como eu não conheço Assim, tem muito tempo Muitos anos que eu vim aqui, né? Mas no início do canal Eu gravava muito aqui as compras do mês Depois comecei fazendo um atacadão Então achei aqui agora os papel higiênico Vou levar dois pacotes dessa vez, gente Tá R$16,89 O pacote Eu gosto desse aqui que é folha dupla, ó E ele é bom Ele é grosso, sabe? Como o amaciante que eu queria levar Não tem, gente, ó Eu vou levar o Downy Esse aqui, místico Eu já vi o pessoal falando muito bem Do cheirinho dele Então é bom que eu levo pra testar, né? Eu senti que gostei bastante do cheirinho Então hoje eu vou levar ele Vou levar o tamanho maior mesmo Tá R$21,89 Esse grande, de um litro Esse aqui também eu achei bem cheiroso, viu? Achei bem cheirosinho esse aqui também Mas eu vou acabar levando esse místico Porque eu já ouvi falar muito bem Então eu quero ver nas roupas, né? Porque o cheirinho é muito bom E eu tô gostando bastante da variedade aqui do ABC, gente Tem muita coisa Tinha muito tempo que eu não vinha aqui Achei que tá bem completinho, sabe? Olha como tá bem cheinha as prateleiras Tem bastante variedade de produto Sabão líquido Eu vou levar o refil do Homo, ó Tá R$14,69 O refil E aí eu vou levar dois Pra preencher o meu frasco Vou pegar agora, gente Detergente Tem o Limpol IP Limpol tá R$1,99 O IP tá R$2,19 Vou levar o Limpol mesmo Não tem o Minuano aqui Vou pegar saco de lixo aqui de 200 litros Esse aqui é reforçado, ó Vamos ver se é mesmo Tá R$19,90, gente No varejo Ó Acho que é esse aqui mesmo Esponde que não risca Eu vou levar da Esfribon Mas eu gosto mais da Scott Bright Mas só essa que tem Então eu vou levar essa mesmo Que a gente com três Você sai na R$5,59 Olha, tem o Limpador Perfumado Concentrado da CK, gente Que eu amo Eu uso esse aqui, ó Orquídea do Caribe Mas tem outras fragrâncias, tá vendo? Tem lavanda Eu gostei do lavanda também Tem citronela, eucalipto Eu acho que tem outras Aqui tá R$9,49 Tá mais barato que na internet Vou levar um desse aqui Que é o meu preferido, assim, né? Pelos que eu senti aqui Esse aqui é o que eu mais gosto Vou pegar o pato aqui Que eu gosto, gente Nossa, o cheiro é maravilhoso, né? Ele tá R$16,99 Ó Mas pensa num trem bom esse aqui Olha, achei o desinfetante da IP O desinfetante é muito bom Nossa Você lembra que eu comprava só dele? Eu lembro Mas depois eu comecei a não achar ele Parei Eu achava dele da IP mesmo Só assim, ó Dessa cor assim Não assim Pô, gente Você sabe qual a seção Que mais demora no supermercado? Essa aqui, ó A seção que ele disse Mais gosta Gente, a gente quer cheirar tudo, né? E ele tá R$3,29 da IP Nossa, tem muita variedade de desinfetante, né? Você não tá achando? Tem, tem bastante Tem muita variedade Vem no dia certo Vem no dia certo Esse também é bom É um BX14 Não pode faltar que eu gosto Nossa, é bom demais, né? É bom demais Nossa, que bom Pasta de dente, né, gente? Não pode faltar Vou pegar aqui duas Tá R$5,99, ó Sabonete Vou pegar o Nivea Esse mês Porque ele é muito bom Tão cheirosinho o sabonete da Nivea Vou levar três Que eu já tenho alguns lá em casa também Tá R$2,99 Olha que legal, gente Tem até espelhinho aqui, ó Pra quem quiser olhar No espelho Né, amor? Achei legal Pensar em tudo, né? Pensar em tudo Hora da beleza, né? É, ui Gostei Ó, a água sanitária ABC Tá com preço bom, gente Ó, R$4,39 Vou até levar a dela também Né, levar duas Vou pegar aqui uma Coca Zero Pra mim, gente Vez ou outra eu gosto de tomar Com o lanche, sabe? Então eu já vou levar o fardinho assim, ó Pra já deixar lá Chegando fim de semana, né? Vou levar Ih, já vou deixar lá na geladeira Ó, gente R$21,49 Fardinho com seis Vou pegar suco aqui Vou levar o Campo Largo, gente Campo Largo tá R$15,99 É uma delícia esse suco aqui É, o integral Peguei aqui o macarrão Penny Vou levar do ABC mesmo Porque não tem do Davi Uma, na verdade tem Só que é massa de sêmula Eu prefiro a massa com ovos A R$3,99 Preço bom Vou levar dois pacotes Queijo parmesão Eu gosto pra receita, ó Eu gosto muito desse relíquio aqui, gente Peguei dois pacotes Mas eu nem sei o preço Tá sem preço Vou bater ele depois e conferir Vou levar bicarbonato de soja Aproveitando que eu vi aqui, ó Vou levar um pacote Tá R$5,49 O pacotinho de 500 grãos Vou aproveitar pra levar O pacoteIGH amanhã Vou levar um pacote Quero se juntar Amos Eu sempre me dou Marco Eu sempre me dou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no